Eu vou falar uma frase e vocês vão tentar acertar quem falou. Ganha o quê? Três litros de leite da Camila Queiroz. Não tem essa boca aí lá no meu quarto. Eu não vou levar meu bofe nesse bar, não. Não, porque eu já desço vou lá. Eu não peguei não, Nicole. Já sei quem é. Eu acho que eu sei. Não sei não. Olá, minhas flores. Ai, que tudo. Olha, vocês sabem que eu amo receber os amigos em casa e vocês também compartilhar meu dia a dia, um pouquinho da minha casa. E claro que aqui em casa não poderia faltar Multishow. Eu fui convidar o Multishow e olha o que eles prepararam, gente. Uma colônia de verão. Então vem para o Colônia Bals de Verão Multishow. Produção, deixa ele entrar. Amados, eu sou Milton Cunha, sou comentarista de carnaval. Comecei como folião e me torno carnavalesco e depois comentarista de TV e vira e mexe. Eu estou dentro do Multishow porque é um canal que é a minha cara. Ai, meu Deus. Eu vou ter que pedir costume. Vai lá em Sapucaí, calor. Andrinha, tá? Que delícia. Eu sou Larissa Tomásia, tenho 27 anos, trabalho atualmente como digital influencer e eu viralizei através do BBB, né, que eu participei. E desde então não parei mais. Oi! Ai, amiga, muito obrigada por ter aceitado o convite. Bem-vinda lá, bem-vinda. Segunda escola a entrar na avenida? João Vitor Melo. Vem, João! Meu nome é João Vitor Melo, tenho 21 anos, sou ator e criador de conteúdo para as redes sociais. Comecei na pandemia em 2020, geralizei com as mesmas skets de humor e sigo aí até hoje trabalhando com isso, que eu gosto muito. Muito obrigada por ter aceitado. Obrigada por contar o convite, você que tá lindo, tá lindo. E aí, querido, tudo tá bom? Tudo bem? Oi, João. Bem-vinda aqui em casa. Ai, meu chique. João, você sua. Você sua. Você sua. Você sua. Você sua. Bem-vinda. Ó, antes eu já quero falar que eu tô amando já. Antes de começar já tô vibrando aqui por dentro, fingindo costume. Vamos fazer. A gente que tá fingindo costume, Nicole. Olha, eu preparei várias brincadeiras pra gente se distrair hoje, pra gente se divertir. A primeira brincadeira que eu separei pra vocês é a brincadeira, o quadro Quem Falou Isso. Eu vou falar uma frase e vou falar quatro nomes de quem pode ter dito essa frase e vocês vão tentar acertar quem falou. Ganha o quê? Três litros de leite da Camila Queiroz. Olha. E duas dúzias de ovos da Hebe Camargo. É o nome das galinássias. A primeira frase, ó, não é beijo que faz sapo virar príncipe. É cerveja. A, Joelma. B, Ana Maria Braga. C, Cleo Pires. D, Anitta. Quem vocês acham que falou isso? Eu acho que foi Ana Maria Braga. E você? Eu acho também a cara dela, mas eu vou chutar a Cleo Pires. E você, meu? Anitta. Foi Ana Maria Braga. Gente, eu sou fã da Ana Maria. Eu apanhei tudo por causa dela. Amo. Amo. Segunda frase. A quantidade de cor é uma explosão de arara enlouquecida, misturada com pavão da Transilvânia. Eu sou galinha do arco-íris. Quem falou isso, Laren? Vamos lá. A, Clodovil Milton, Narcisa Tamboriguegue, Paola Oliveira, Milton Cunha. Isso tem a cara da Narcisa, gente. Eu achei a cara do Milton. E olha, virou Narcisa Tamboriguegue, tu viu? Eu amo. Tamborindeg virou Tamborindeg. Eu amei. Cara de quem, hein? Milton, de tu. É? E você? Você acha que foi quem? Não posso votar em mim mesmo. Foi eu que falei. Acertado. Ai, Milton. Agora o apelido de Milton vai ser galinha do arco-íris. Eu já me chamo de galinha do arco-íris há séculos. Sério, irmão? Eu me denomino assim. E aqui no meu galinheiro, tu também vai ser uma galinha bonitinha. Tu tem um galinheiro, irmão? Lógico. E tem um galinha... Galinha viva, verdadeira? Linda, pode ver. Ou é cenográfico? Não, é verdadeira. São fofinhas. Converso com elas e tudo. Amores, é aquela frase bem conhecida. Meu corpo, minhas regras. Vocês se chocam com mulheres que fazem o que quiser com o corpo, né? Opção A, Anitta. Opção B, Ivete Sangalo. Opção C, Adriane Galisteu. E opção D, Joana Prado, a feiticeira. Está difícil essa. Anitta. Eu vou chutar Adriane Galisteu. Eu acho que foi a Cleopim. Mas a Cleopim não está aqui, não. Não está como opção. Minha, eu nem te dou na cola. Tu passa de ano, hein? Misericórdia. Chegou o meu coração, meu coração. Ela está inventando opções que não foram apresentadas. Ai, amiga, desculpa. É. A aluna sofre de uma criatividade absurda. Ela tem aquela... É o Tanitta, né? Tanitta. É. A resposta é... Adriane Galisteu. Tinha as pegadinhas também de uma frase que parecia ser de uma pessoa e era de outra, completamente diferente. E foi muito divertido ali, tentar acertar também, errar. O erro é mais divertido também do que eu acerto. Ela falou essa frase quando ela desfilou e ela estava com uns pelinhos na perna e ia criticar os pelinhos dela. Ela falou, é meu corpo e minhas regras. Mas Galisteu tem história com pelo, porque tu lembra do escândalo? Ela de perna aberta, passando a gilete. Foi um escândalo aquilo. É, né? E aí eu acho que ela deve ter levado mais para o coração. Por isso que qualquer coisinha que falar agora de pelo, ela já faz... Ela arrasou. Lacrou. Você é dessas? Vocês são desses? Tem que ser, tem que ser. Tem que ser dessas. Eu sou. Ai, Nicole, e depois que a gente entra nesse mundo da mídia, a gente começa a aprender mais, né? A se importar menos. É, com o que as pessoas vão dizer. Então tudo que dá na telha eu faço. Mas é você que dita as regras. É. Não é chegando assim e isso aí. Não, é. Ó, vou mais uma. Vai. Imagina o Gil com um tapas sexo. Faz o que com os ovos, com a salsicha. A cuenda. Eu acho que foi a Ana Paula. A Ana Paula. A minerato? Isso. Eu vou chutar a primeira. A primeira Suzana Alves, a tiazinha. Quem desfilou na X9? Que são tantos anos aí Suzana Alves. Vai, tiazinha. Vocês erraram. Essa foi da Rita Cadillac. Ah, tá. Maravilhosa. Um beijo, Rita. Rita, eu também. Rita é muito bacana, né? Entra a Ana Issaiano e Ivete continua com aquela voz incrível. E eu com o meu talento absurdo. Olha, é babado, hein? Essa é a cara de Suzana Vieira. Ah, Suzana. É Suzana. A gente errou muito, porque a gente lembra de muito pouco. E qualquer pessoa pode falar aquelas coisas, né? É legal, porque você fica ali exercitando a tua lembrança. Ah, e o carnaval é tudo de bom, né? O desfile do samba. É o desfile do samba. É o desfile não, perfeito. Quando passa a bateria, o coração vem na boca. Nossa. Nossa. Eu acho que traz alegria. Sente batendo aqui a bateria tudo aqui. Eu acho que carnaval, assim, Natal, é maravilhoso. A gente reúne a família, mas a gente sempre lembra de alguém da família que já não tá mais. Então bate aquele um pouquinho, às vezes, de tristeza. De tristeza. Aí vem final de ano. Acho que já tá todo mundo empurrando. Tipo assim, ai, obrigada a Deus e que o ano que vem seja maravilhoso. Agora, quando chega o tal do carnaval, ai, meu Deus, você deseja felicidade pro mundo, paz, saúde. Que todo mundo se divirta. Que todo mundo seja muito feliz. E amor de carnaval, tu tem? Amor de carnaval, não, já chegou amando. Vocês têm? Eu não tenho amor de carnaval. Não arranjaram ganchos, nada. Nenhum corpo quis vocês. Você tem um amor de carnaval. Eu sou casada há 16 anos com o Du. E o Du é um amor de carnaval. Ah, então, amor de carnaval sobe montanha. Eu montei a sapucaí lá no meu quarto. Eu quero a sapucaí no meu quarto também. Começa a montar. Tenho a esperança de que esse carnaval você vai montar. Pedra por pedra, vamos construindo. Eu amei, porque tinha algumas coisas que não eram tão óbvias. Principalmente aquela brincadeira, a frase que a Ana Maria falou, que não é o beijo que faz o sapo virar príncipe. Era a cerveja e todo mundo achava que era a Anitta, várias outras pessoas. Eu não imaginava que era a Ana Maria, que eu amei. Agora nós vamos para o próximo quadro, que é a próxima brincadeira. Nessa próxima brincadeira eu tenho uma convidada surpresa. Eu deixei ela lá ajudando a cuidar das galinhas um pouco, porque sempre eu escolho um para me ajudar enquanto eu estou gravando. Para ajudar, né, fazer um carinho. Jogar milho, eu amava jogar milho no galinheiro. E faz a pose, né, assim. Bora para a próxima brincadeira? Bora ver. Isso aí, eu estou amando a colônia com vocês. E como a colônia é de carnaval, nossa convidada especial já chegou, já está chegando. Olha quem é, pessoal. Eu me chamo Darlene, Darlene Ferratri. Eu sou empresária musical, estou no cenário há mais de 15 anos, empresariando a cantora Lecha e também a cantora Ueni. E também amo ser rainha de bateria do meu Império Serrano. Olá, rainha! Cheguei, gente! Ai, que sonho, que delícia! Amo, desculpa, um atraso, eu estava dando a ração da Lecha. Ai, que tudo! Tu nasceu Darlene. É, a minha mãe me fez Darlene. Olha, Darlene. Hello, Darlene. Hello, Darlene. É um nome especial, né, Nelly? É chique. É chique, e ela combina com ela, né? É ela. Mas essa comemoração toda, na verdade, é toda de Nicole. Tu está de Nicole? Eu estou de Nicole. Esse douradão. É tudo dela. Dedo e sapato. Rica. É a rica. Eu sou rica. Ela é rica. Eu deixo umas produções no Bangalô para as amigas, né? Porque quando vem, a gente sempre troca algumas... Amiga, socorre aqui, socorre ali. Eu adoro esse socorro. E as bichas entram também? Também. E as bichas entram. Lógico. E as bichas, entra tudo. Gente, olha, como colônia hoje é especial, é colônia de carnaval, né? Vai ter uma brincadeira agora. Vou fazer uma brincadeira com vocês. E o nome do quadro é... Quem é essa mona? Eu amo. Quem é essa mona, gente? Eu vou mostrar os lookinhos de algumas artistas que usaram, tá? E não vou revelar quem é a artista. E vocês vão descobrir quem é a mona. Olha, vamos lá. Vou mostrar. Primeiro look, hein? Primeiro look é esse, olha. Reparem bem. Só um chiquinho pra gente ver. Só isso. Tem um braço e um peito só. Quem é essa mona? Tomara que caia. Que cruz. Tem um detalhe no pescoço. Uhum. Reparem. Mas é só um pedacinho, gente. É, amiga. Não dá pra ver mais nada. Vai ser na sorte. A Lari nem colando. Ela é babado. Vamos começar pela Darlene. Olha, eu vou chutar. Eu acho que é a Monique. É o Fradique. A Monique. Eu acho. Ana Maria Braga. Mentira. Parece a cor de pele da Lécia. Da Lécia? Da Lécia. Débora Seco. Débora Seco. Uma grande possibilidade. Eu acho que é a Paola Oliveira. Vocês. Erraram. Ai, que bom. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A Monique é a diva, maravilhosa. Sabrinha, Sabrinha. Sabrinha, Sabrinha, Sabrinha. Sabrinha, Sabrinha. Sabrinha, Sabrinha. Eu ia chutar a Luma de Oliveira, por causa do colar. Maravilhosa, Sabrinha. Eu tentava ficar olhando assim pra ficha da Ricoh, mas ela escondia. Eu não vou mentir. Agora, quem é essa Monique? Reparem. Ai, meu Deus. Olha a pose toda na Mulher Gatos. Meu Deus. Não, ela tá de X-Men. Tem. É, tem um X, né? É. É. É uma peruca branca? Tem. Tem. X-Men é aquela personagem, a tempestade, né? Claro. Ai, gente. Branca desse jeito? Luiz Assunda. Glória Groover. Eu vou dar uma dica. Me dá. Dá pra todo mundo. Começa com F. Já sei quem é. Eu acho que eu sei. Não sei, não. Não, eu acho que não é. Fátima Bernardes? Fátima Bernardes? Fátima Bernardes. Tudo. E o bofe dela é bom também, né? E o bofe dela é bom também. Deixa eu ver essa foto. É, o bofe é bom, é. Ah, tá. Eu cheguei a ver essa foto. Uau! Próximo look, ó. Nossa, esse tá difícil. Esse é difícil. Meu Deus. Gente, a mão é de escorpião? Parece caranguejo. Não, é de caranguejo. Caranguejo, né? Seriguejo. Seriguejo? Seriguejo? Gente... Gente, eu nunca vi essa foto. Gente, a gente que gosta de usar essas coisas diferentes. Já vale nunca. Ai, meu Deus. Já vale num milhão. A Nicole não faz isso comigo. É. Olha, Nicole. Idade. Idade. É, tem que ter que dar umas dicas, porque não tem como a gente adivinhar. Tá na faixa de 20, no máximo. Sovenzinha, hein, gente. É, 20, 30, no máximo. Ela tá solteira. Tá solteira. Tá na pista. Ai, tá muito difícil. Só tá pra ver a popa da bunda da mulher? É, mas ela é cantora? Eita. A gente tá tentando buscar, hein. Qual o nome dela? Qual o nome dela? Botelo. Ela... Igual, ela já tomou um chifre. Ai, pronto. Ai, meu Deus. Já tomou um chifre. Ai, gente, mas hoje em dia todo mundo já tomou um chifre. Eu mesma cansei. Por isso que eu vou falar. Vou dar mais uma dica. Calma. O chifre rolou no banheiro do Galeto Sati. Galeto Sati? Gente, é... É a Luísa Souza? Não, a Luísa também ia falar. A Luísa, mas a Luísa não foi. Foi no Chico... Eu não sei do quê. É o chubaco que foi. Eu vou deixar muito... Eu vou chutar Cleão Pires de novo. Apertaram! É Luísa! Ai, meu Deus. Que Luísa! Gente, é Souza! Quando fala em chifre, ninguém sabe. Porque todo mundo é cor, né? Gente... Ou já foi um dia. Foi lá que o Chico traiu ela? Dizem que foi. Não sei, não. Eu não sabia ver o bar do Galeto. Gente, o que que tá acontecendo? Eu não vou levar meu bofe nesse bar nunca. Não vou levar nunca. Leva não. Eu, qualquer dia desse, vou lá. Próximo look. Uma linha bem fresquinha. Quem é essa Mona, gente? Isso aqui é bracelete ou é tatuagem? É tatuagem. Ah, ela é toda tatuada daqui até aqui, olha. E é um baby doll, não é? É uma coisa... Ela foi... Né? Gente, mas essas pernas aí... E essa bota é antiga. Não parece. É? As pernas tá como? Tipo o quê? Ela nasceu em 1900? Tá peluda. É, tá peluda. Tá peluda. É um homem, não? Tá quente, tá quente. Ah, todo homem, todo tatuado. Tá quente. Isso é o Caio Castro? Acertou! Olha! É alguém que parece uma pessoa, mas às vezes é outra pessoa completamente diferente. E tinha Mona, tinha bicha, tinha bofe, tinha hétero, tinha tudo. E a gente tinha um pedaço de corpo, um peito, um braço e a gente tendo que descobrir quem era. Então, valeu muito pela recapitulação da memória visual das roupas, né? Essa roupa não sei quem usou naquela festa e saiu nas revistas. Então, super engraçado e todo mundo dizendo que era uma mulher e vem um homem todo tatuado com aquele vestidinho. O máximo. Como é que você reconheceu? Já pegou, né? Não, porque... Tu faria. Tu faria. Tu pegou. Eu não peguei não, Nicole. Eu juro. Eu juro, Julinho. Como é que reconheceu assim? Não peguei não. Não, gente. Não me botem. Quem é essa? É uma joaninha. Uma abelha. O que é isso? É essa pessoa? Cô de jambo, pernas levemente tortinhas lá embaixo. Ai, gente, tá difícil, hein? Muito. Vou dar uma dica. Essa abelha é loirinha. Carolina Dickmann. Como assim, Lari? Que você acertou? É? Mentira! 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 Que isso? Gente, que isso? Parece que tá chegando com toda a linda. Conhece todo mundo. Sem rosto. E eu sou uma pessoa um pouco competitiva, então... Eu já queria responder logo. Eu achei superdivertido. Próxima. Olha. Ai, malhadona. Colchão. Aham. Bem próxima da Leste, mas não é a Leste porque eu conheço todos os looks dela. Sério? Conheço todos. Você grava todos os looks? Sério. Então eu vou chutar aí que é a... Agora Groove. Parece. Pode ser agora Groove. Uma roupa da Glória Groove. É, e a Glória Groove tem, mas não assim. Malhadona, né? E essas roupinhas que ela usa? Groove. Errou! Achou! 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 Tá com uma xuxa malhada, tá malhada. Olha o jeito que a Darlene fala que é a sussa. Ai, a sussa. Agora o corpão, né? O corpão, né? A Darlene quando fala diz sussa. Ai, a sussa. Quem é a Mona? 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 Nicole. Esse seio é de Nicole. Pessoal, o calor tá bom. Uma colônia babá do carnaval. Sabe que todo carnaval Deus manda um pouquinho de água, né? Pra batizar a avenida, né? E aqui na Roça não é diferente. Caiu um pouquinho de chuva. Mas nada vai fazer a gente desistir das brincadeiras. Que a colônia baus continua. Como é que a gente vai fazer com o cabelo? Ai, é carnaval, minha filha. Quando a água pensa que você tá na sapo cair. Oi, lambeu. Pensa que tá na sapo cair. Quando cai a água, a festa continua. Bora, bora. Não sei se é carnaval. Várias escorregaram na sapo cair, tá? Cuidado. Ai, meu Deus. Olha, eu preciso muito da ajuda de vocês, hein? Vocês gostaram? Tá babado, não tá? Mas eu preciso que vocês comentem, curte, toque o sininho. Toda terça e quinta tem vídeo novo no canal. E essa é só a parte 1. Então não esqueçam de se inscrever, tá? Um beijo. De novo. Chegou a hora de quem é o verdadeiro Bamba. Me ajuda? Balança. Ah, bonita. Compre roupa. Eu vou. Soltar a introdução é a desgraça. Tá segurando ali, ó. Ih, entregou. Ah, como isso? É tipo o samba. Eu sou o samba.